E aí do segundo, com o Ávila, limpou, levou pro pé canhoto, bateu, doooool! Ávila, o zagueiro vem com tudo, já fica pra trás, ele chuta a flote! Arrascaeta, saiu o cruzamento pro Ramon Ávila, doooool! Aeta, um golaço de Ramon Ávila! Ozequiel cruzou, olha o Sobis, defendeu a sobra! A bola mais atrás, o Sobis, o Wilson fez uma grande defesa! O Cruzeiro com o perigo, pitou o segundo, salva o Figueirense, ela volta na trave, insiste o Cruzeiro, toque pro gol! Ramon Ávila, mas afesta o Cruzeiro, Robinho, o Bruno Alves salvou na primeira, depois o toque, a bola na trave, o Figueirense não cortou, e o... Perdo, Ávila tá na grande área, pedindo bola pra ele, e Ávila! Ávila! Gol! Aproveitou com a Arrascaeta, Ávila se posiciona muito bem na área. Banchope Ávila, pé direito, correu Ávila pro gol! Ele espalha! Ávila perde na grande área, Sobis levantou a cabeça pro Ávila, pro gol! Se... Rafael Sobis levantou a cabeça, cruzou, e Ávila... Rolou na frente, Alisson área, Ávila! Gol! A balada do Arrascaeta, pro Alisson, ninguém foi em forminha, e o Ávila com um toque só manda pro gol! Bom, a bola na esquerda, Arrascaeta chegou, fez o cruzamento de primeira! Arrascaeta é boa, o cruzamento, e chega de trás, gol! Ávila, camisa 50, faz o quarto gol na Copa do Brasil, aponta o Arrascaeta, e quando ele foi o escolhido... Ávila, pé direito na bola, bateu pro gol! Dentro do alcance do goleiro, nem pareceu ter acertado em cheio... Tá livre, pode penetrar, Rafinha, do Alisson, na grande área, Ávila! A bola passa, gol! 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 Marcação, Braia, vai tentar o chute, rasteiro da grande área, Ávila vai marcar, a bola vai entrar, a bola passa, gol! 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 One-chop, Ávila, mais uma vez, um gol, totalmente... Parece Ávila, e meio Manoel, Ávila, atenção, chutou a bola, passa, gol! Tocou, Ávila dominou, atenção, agora tem que marcar, Ávila, nossa, bola passa, gol! 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 Atenção, a viradinha, Ávila vai tentar chutar, chutou a bola, passa e gol! 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 Amigo, Ávila, 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 assassino Ávila! Ah, faz o ciclo! A lega é o Erlândia, só vai ver Cruzeiro com o Hudson, levantamento, olha o Ávila, agora vai marcar, Ávila, chuta! Vila, Ávila, grande jogador de Cruzeiro, el-re-ran-teiro! Ramon, Ávila, vai pra cobrança, Ramon, Ávila! Caminhão vai passar, o Mike na direita, ele cruzou na boca do gol pra Ávila, caça! Gol! 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 Um gol que estava faltando! Bateu! Gol! Tem uma saída, jogou, Ávila, atenção, vai marcar, Ávila, chutou, bateu a bola, passa! Ávila, 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 Argentino, Ávila! Boa distância, vai enfiar um canudo, Ávila, atenção, chutou a bola, passa, gol! 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 Penalte, uma cacetada, não quis saber de brincadeira...